Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a versão PHP de um subdomínio na hospedagem da origem web. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra dar pra nossos tutoriais. Então, pra alterar a versão PHP do subdomínio, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Então, caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, o que a gente vai ter que fazer é acessar a pasta do subdomínio que a gente deseja estar alterando a versão do PHP. No meu caso aqui, a pasta é o blog.host2b.space, então é esse meu subdomínio, e eu vou clicar nele pra abrir. Já na página seguinte, nós vamos ver os arquivos do nosso site do subdomínio. Então, aqui tá todos os arquivos do meu site, e pra gente tá alterando a versão PHP, a gente vai ter que inserir um código no arquivo .htaccess. Então, pra fazer isso, nós vamos vir aqui no lado direito superior, no botão escrito configurações, clicar nele. Em seguida, nós vamos vir na opção onde fala mostrar arquivos ocultos .files e clicar pra marcar. Em seguida, basta clicar em save. Após fazer isso, ele vai mostrar diversos arquivos que estavam ocultos, porém, nós vemos que não tem um arquivo chamado .htaccess. Então, a gente vai ter que criar. Pra isso, vamos vir aqui no lado esquerdo superior, onde tá escrito mais arquivo. Vamos clicar nele. Em seguida, digitar o título de .htaccess. Então, vamos criar um arquivo com esse nome de .htaccess. Em seguida, basta clicar no botão create new file. Prontinho, agora o arquivo de .htaccess já foi criado, e nós vamos estar precisando editar ele pra inserir o código da troca da versão PHP. Então, basta clicar com o botão esquerdo em cima dele, e em seguida, clicar com o botão direito do mouse. Por fim, basta clicar na opção edit. Novamente, edit. Agora, ele vai abrir o editor desse arquivo .htaccess. E pra gente poder comparar a versão PHP, eu tenho um PHP info aqui no meu subdomínio, e ele fala que a versão do PHP atual é a 7.1, e eu quero trocar pra 7.4. Então, pra isso, nós vamos estar inserindo o código de troca, e pra facilitar a ajuda de vocês, eu já deixei todos os códigos pra troca da versão PHP numa postagem lá no blog do host2b.net. Então, basta acessar essa postagem pelo link aí na descrição, e na postagem ele tem diversas versões PHP, desde a 7.4 até a 5.4, então basta escolher a versão PHP que você deseja botar no seu site. Então, eu vou botar aqui a 7.4, então basta você escolher a versão PHP que você deseja, selecionar o código, dar um ctrl-c pra copiar, vir no htaccess e colar, dar um ctrl-v pra colar esse código. Apenas isso. E após fazer isso, basta clicar no botão salvar alterações. Então, prontinho, já foi salvo com êxito, e agora se eu voltar no meu subdomínio e recarregar a página, ele já mostra que a versão foi atualizada pra 7.4. Então, é isso. Nesse tutorial você aprendeu como alterar a versão PHP do seu subdomínio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!